Estamos saindo daqui agora, já estou meio doido, agora vamos lá, tchau, tchau galera, te vejo lá embaixo, depois larga aqui, né? É, para baixo, segura para baixo, porque ele fica dentro aí. Toda bruxa, eita porra, eita porra, é galera, toda bruxa, oi, eiii, oi. Caralho, que curva, que curva miserável, rapaz, rapaz, que onda é essa, velho? Vai, banha, Doudio, banha, Doudio, eita porra, eita porra, eita porra, Aia, 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 a Puta que pariu Banha Santônio Banha Santônio Banha Santônio Banha Santônio Ei, caralho Banha Santônio Vai Santônio Banha Santônio Frio da porra Eita porra É, cabeça Dá uma pegada aqui Eita frio, desgraçado Caralho Eita Tá frio, miserável, maluco Eita Caralho Que frio, miserável Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Puta que pariu Puta que pariu Caralho Descendo essa montanha toda é onda braba Ai, minha barriga tá doendo Banha Santônio Banha Santônio Banha Santônio Banha Banha Santônio Banha Santônio Banha Santônio Banha Santônio Banha Banha, doido Banha Eita porra Que onda da porra Sabe chegando, galera Porra, mas é de foder, velho Ai 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 Ai